Oi gente, tudo bem com vocês? Começando agora um vídeo de rotina pra vocês e eu vou mostrar a minha rotina de youtuber, um dia de gravações pra vocês. Então vamos comigo acompanhar esse dia e eu espero que vocês gostem. E eu já vou começar tomando meu banho, porque eu sempre tomo banho antes de gravar vídeo pra me lavar meu cabelo. E como hoje eu vou gravar tutorial de cabelo, eu preciso estar com ele limpo, então eu vou lá tomar meu banho. Mas antes eu vou pegar um shampoo que eu esqueci. Eu tô testando um shampoo novo e aí eu vou pegar um shampoo novo aqui, as minhas coisas. Depois eu vou fazer um tour pelos meus produtinhos pra vocês, ó. Então, vamos lá. Voltando. Vou fechar aqui. Vou mostrar já pra vocês o shampoo e o condicionador que eu tô testando. Tô testando essa linha aqui, ó, de proteção térmica, shampoo e condicionador. Tô procurando a máscara e o protetor térmico, mas, gente, tá muito difícil de achar. Então eu vou tomar meu banho lá nos cabelos e já volto pra conversar mais com vocês e mostrar a minha rotina. Pronto, gente. Tomei banho e agora eu vou colocar minhas lentes de contato, porque sem elas eu não sou nada, não sou ninguém, eu não enxergo. E eu já tenho um vídeo aqui no canal, bem antigo, inclusive, que eu falo sobre minhas lentes de contato. Se vocês quiserem, vai lá conferir. Agora eu tô enxergando. Só de um olho, né? Do olho esquerdo. Agora eu vou pro direito. Vou pôr pra vocês, ó. Pronto. Prontinho. Coloquei minhas lentes. E agora, gente, eu não vou secar o cabelo, tá? Porque eu vou usar ele natural no vídeo. Eu só vou aplicar um protetor térmico. Só que eu vou lá buscar. Pera aí. Voltei. Eu vou usar esse aqui, da Bambuliz. E vou pentear meu cabelo. Pronto. 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 Pronto, gente. Aí agora, enquanto ele tá secando, eu vou fazendo outras coisas, porque eu vou usar ele seco. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo que eu vou fazer. Bom, agora eu vou colocar minha câmera pra carregar a bateria, inclusive. Vamos ver se ela já tá carregada aqui. Eu acho que eu carreguei da última vez. Ó. Tá... Não tá carregada. Quando tá carregada, ela fica uma luzinha verde. E tá a luzinha laranja. Então, enquanto isso que ela tá carregando, eu vou descarregar o meu cartão de memória. Bom, vou descarregar o cartão de memória aqui. E deixa eu ver o que que eu vou fazer. Eu deixo tudo anotadinho, tudo que eu tenho pra fazer. Então, deixa eu ver. Carregar a câmera. Já carreguei. Tá carregando. Limpar o cartão de memória. Então, tá escrito aqui que eu tenho que descarregar o cartão de memória. Vou aproveitar pra editar um vídeo. E, gente, eu uso o Movemaker pra editar, me julguem. Tem o Sony Vegas até, mas o Sony Vegas é um pouquinho mais complexo. Eu tô aprendendo a mexer nele ainda. E eu gosto muito do Movemaker, apesar de ser bem simples, mas eu continuo usando ele. Eu vou editar um videozinho aqui, que ficou faltando. E já vou subir pro canal. Já vou deixar ele salvo no canal. Só falta editar uma partezinha. Ó, já tá o vídeo carregando no Movemaker e olha que horas são. 2h58. Gente, eu tô começando a gravar vídeos, tá? Tô começando a me arrumar, a programar pra gravar. Porque esse horário é o horário mais tranquilo. Agora, no fevereiro, todo dia eu tô praticamente trocando o dia pela noite. Então, esse horário é bacana pra gravar. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, eu gravo vídeo de madrugada. É meio louco, é. Mas é só por esse período que eu tô gravando vídeo todos os dias. Na verdade, eu gravo, geralmente eu gravo vídeo de madrugada, mas não todos os dias, né? Então, só tá sendo nesse período aí, em fevereiro, que eu tô gravando todos os dias. Mas tá sendo muito bom. E agora eu vou terminar aqui de editar meu vídeo. E já vou subir pro YouTube. Então, eu já deixo, tento deixar salvo, gravar, editar e já deixar salvo no YouTube programado pra vocês, entendeu? Porque esse mês, tá saindo vídeo todos os dias ao meio-dia. Então, eu já deixo programadinho. Ó, tô subindo o vídeo aqui pro YouTube. E aí, aqui ó, tem que colocar o título, aqui a descrição. Tem que colocar as tags. Aqui embaixo coloca a foto de capa. Então, eu vou preencher tudo isso daqui. E eu também vou programar aqui a data. E é isso aí, vou preencher tudo isso aqui agora. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que nem tudo é o que parece. Vocês me veem arrumada no vídeo, maquiada. Mas eu sempre tô de pijama ou tô com uma roupa assim, bem velha na parte de baixo. E agora, por exemplo, eu escolhi essa blusinha pra gravar. Mas, eu tô com meu pijaminha aqui. Gente, tem coisa melhor do que ficar de pijama? Não tem, não tem. Então, não tem como. Esses dias que fez calor, eu não tava usando pijama, né, de frio. Mas, hoje fez um friozinho, eu já corri, já peguei o meu pijama. Que eu ganhei de uma amigaminha que é de biscoitinhos. Que é de bolachinhas, ó. Achei tão fofinho ele. Gente, minha unha quebrou. Tô tão chateada. Tô muito chateada. Ai, mas é a vida. Então, eu aproveitei que o tempo deu uma fechada. E corri pra colocar meu pijama. Tem coisa melhor, gente, que trabalhar de pijama. Ficar de pijama em casa, não tem coisa melhor. Gente, meu celular tá acabando a bateria. Então, eu vou montar minha câmera aqui. Pra gravar a maquiagem pra vocês que eu vou fazer, tá? Aproveitar pra mostrar minha câmera pra vocês. Essa aqui que eu uso é a Canon T6. É uma câmera muito boa. E a lente que eu uso é a 18-55mm. Tô precisando comprar outras lentes. E eu vou montar ela aqui. Então, eu vou montar aqui ela. O que ela teria. E o cartão. E agora, eu vou colocar ela no tripé. Ó, meu tripé. Esse tripé eu tenho desde o comecinho do meu canal. Agora, o que me deu. Pronto, já tô gravando pra câmera. E o que que eu faço? Eu pego essa cestinha. E aí, eu separo as maquiagens que eu vou usar. Então, vou usar BB Cream. Um corretivo. iter as filhos. Acho que eu tenho que ter. Vou usar um cupô. Umaistira de cílios. Lápis Preto. Vou usar um batom. Que cor marrom Vou usar o marrom E Vou usar esta paletinha Da Louis Ancy E vou usar Ah não, acho que eu só vou usar ela Vou usar uma esponjinha Acho que é só Ah, e os pincéis Selecionar os pincéis que eu vou usar Vou pegar todos Porque assim não precisa selecionar Eu vou usando Então Vou colocar aqui na mesa Vou posicionar a câmera e vou gravar a maquiagem Pra vocês Gente, como esse vídeo já tá um pouquinho longo Eu vou fazer minha make aqui e vou acelerar, tá? Pra vocês E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vou aproveitar pra colocar meus brinquinhos de bolinha, que eu amo. Meu cabelo já tá quase seco, mas ainda aqui ó, tá bem molhado, eu preciso que ele seja 100% seco pra mim começar a gravar. Agora gente, eu vou separar o que eu vou usar pra gravar o vídeo, tá? Então eu vou pegar a cestinha novamente e eu vou abrir a minha gaveta, os eletrônicos, e eu vou usar a escova. Vou usar a escova, minha chapinha, o perreço de gomim. E... cadê meu pente? Vou usar o pente também. Vou usar o pente e vou usar umas quatro garrinhas. Três... quatro... Aí eu vou usar também esses protetores de orelha. Então ó, tudo que eu vou usar no vídeo tá aqui. E agora gente, eu gosto de anotar nesse caderninho, é... tudo que eu tenho pra falar no vídeo, pra mim não esquecer. Então eu vou listando tudo que eu preciso falar. E aí eu coloco nesse caderninho aqui de Flamengo linda, que eu amo. Bom gente, tô aqui no banheiro já, que eu vou começar a gravar. Vou aproveitar pra mostrar aqui ó, pra vocês, meu cabelo natural. Eu não finalizei ele, tá? Com creme nem nada. Eu só passei aquele finalizador, aquele livinho, que é bem levinho. Então ele não fica com o cacho muito definido. E ó, minha câmera já tá aqui posicionada. Aqui tá o espelho. Minha câmera tá aqui posicionada. E eu vou começar a gravar. Bom gente, eu vou ter que me despedir de vocês agora. Porque agora eu vou gravar, depois eu vou editar vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha vida de youtuber. Se você gosta desse tipo de vídeo de rotina, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. E comenta aqui bastante que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.